Oi, pessoal, eu sou a Malu, paciente de linfoma, e hoje eu tô aqui com a doutora Thais Fischer, hematologista do AC Camargo Cancer Center, pra gente falar um pouquinho sobre tuberculose ganglionar e linfoma. Qual a relação entre essas duas doenças? Solta a vinheta, produção. Doutora Thais, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco aqui na TV Abrale. Estamos em agosto verde claro, mês de combate aos linfomas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diagnósticos errados que são dados aos pacientes. Obrigada, Malu, né, é um prazer estar aqui, eu sempre destaco pra todo mundo a importância da Abrale, a importância do conhecimento, conhecimento é poder pros pacientes, né, pra que a gente possa diagnosticar de forma correta, conhecer o que tá tratando, eu sempre aviso os meus pacientes que você precisa saber o seu diagnóstico, saber procurar, porque ninguém melhor que vocês que sentem pra dizer pra gente o que que é, né, então a gente é um interlocutor nesse processo. Exatamente, então pra gente começar, doutora, poderia explicar pra gente o que que é a tuberculose ganglionária? É muito legal, assim, a gente teve agora na mídia muitos falando sobre linfoma, né, até por outros casos de linfoma que vieram à tona, e a tuberculose sempre vem à tona. A gente vive no Brasil, a gente é um país endêmico pra tuberculose, a gente ocupa mais ou menos entre a 15ª e a 20ª, depende do ano, no mundo de tuberculose, então realmente é um problema de saúde pública. E por ser tão prevalente, acabam se atribuindo outras doenças à tuberculose. Então a tuberculose ganglionária nada mais é do que uma manifestação não pulmonar da tuberculose. Vai ocasionar o aumento dos linfonos, ou seja, dos gânglios do pescoço, né, das ínguas tão chamadas, famosas. E além do aumento dessas ínguas, ela vai cursar com febre, suor à noite, perda de peso. Então alguns sintomas são muito semelhantes ao linfoma, o que pela prevalência pode levar a algum médico generalista a interpretar um linfoma como tuberculose ganglionária. Mas eu sempre falo que o inverso também é verdadeiro. Aqui a gente tá, obviamente, no mês do linfoma e ressaltando os diagnósticos de linfoma, mas o inverso também é verdadeiro. Pacientes que não foram diagnosticados com linfoma e chegam ao hematologista, um diagnóstico de tuberculose que, teoricamente, deveria ser diagnosticado na tensão primária, não numa tensão terciária ou quaternária. Então o inverso também é verdadeiro. Então só ele cursa, é uma tuberculose que é uma infecção, né, é uma bactéria, um micobactério que normalmente se manifesta no pulmão, mas que pode ter um acometimento extrapulmonar e dos acometimentos extrapulmonares o linfomodal é o mais comum. Mas o cerne do problema, a grande questão do problema é que o diagnóstico sempre, sempre, sempre deve ser feito por biópsia. Então muito na unidade primária, às vezes o paciente é iniciado, inicia-se o tratamento da tuberculose ganglionar sem biópsia. E a biópsia é o grande divisor de águas entre o linfoma e uma tuberculose ganglionar. Muito bom. E aí a gente tá aqui conversando sobre o linfoma, mas você poderia dar um contexto do que é o linfoma em si e como que ele acontece? Então eu te agradeço muito essa pergunta. Eu acho que é uma grande oportunidade a gente falar sobre o linfoma. Linfoma é uma neoplasia, ou seja, um câncer do sistema linfático. Ou seja, as células, os nossos linfócitos, que não são os nossos mestres na defesa, eles por algum motivo ganham um erro genético e começam a se proliferar, ou seja, se reproduzir de forma desordenada. Só que o linfoma é um mundo, né? Eu falo que a primeira pergunta que os pacientes fazem no consultório tá isso. É Rodkin ou é não Rodkin? Eu falo que Rodkin é uma doença. E pela sua importância, o Rodkin foi tão importante na história da hematologia que todos os demais linfomas são chamados de não Rodkin. E eles são muito diferentes entre si. Há o ponto de alguns eu não precisar nem de tratamento, poder fazer uma observação clínica rigorosa, e outros eu precisar de quimioterapia de alta intensidade e até mesmo um transplante medulosa. Então são doenças muito divergentes quanto à apresentação clínica, quanto à morfologia, mas o CERN, sempre, 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 o diagnóstico é feito através de biópsia. A gente pode suspeitar, eu sempre falo, a gente pode ter jeito de linfoma, cara de linfoma, mas eu nunca vou poder fechar o diagnóstico, seja de qualquer doença ganglionária, seja de linfoma, sem biópsia. Então o que o paciente deve propor sempre buscar ativamente, quando ele tá diante de um quadro de linfomodo, megalia, ou ínguas, ou gânglios aumentados, é buscar uma biópsia, e nunca por agulha fina, se uma biópsia que tire um fragmento desse linfomodo. Esse é o CERN da questão relacionada ao linfoma. Muito bom. E aí, por que a tuberculose ganglionária e o linfoma, eles são tão confundíveis, né? Por que acaba rolando essa confusão entre os dois diagnósticos? Ah, isso é muito legal você perguntar também, pra gente poder diferenciar. Então, ambas são doenças mais prevalentes em pacientes jovens, isso não é verdade pra todos os linfomas, mas pra alguns subtipos de linfoma, como por exemplo o Hodgkin, o primário de mediastino, eles são mais comuns em pacientes mais jovens, né? Assim como a tuberculose ganglionária. A tuberculose ganglionária, ela é mais frequente por volta dos 30, 40 anos. Mas eu diria mais do que a idade, a questão mais importante nos dois diagnósticos é que os dois cursam com o aumento dessas linfonodos, tá? Os dois cursam com emagrecimento, febre e estudais noturnos. Então, são sintomas muito semelhantes. E por o Brasil ser endêmico, eles podem ser confundidos. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, Canadá, quase não é aventada a possibilidade de tuberculose ganglionária em um paciente, porque eles quase não veem tuberculose no Brasil. Isso não é uma realidade. Então, eu diria que eles são confundíveis porque eles têm sintomas muito parecidos. Mas o que o paciente, o papel do paciente é buscar sempre informação e exigir uma biópsia. Não aceitar um tratamento qualquer que seja, simplesmente por uma apresentação clínica. Então, é verdade que o paciente que chega no meu consultório, o aumento é uma queixa muito comum. Até isso eu vim aqui por aumento de linfonodo. O aumento de linfonodo, na sua grande maioria das vezes, não será oncológico. Ele será realmente infeccioso, reacional. O que a gente lembra é que quando a criança machucava o pé, tinha o inganguinal, o aumento do linfonodo inguinal. Mas a gente não pode esquecer que ele é uma reação estranha, né? Uma reação do organismo a alguma coisa que está acontecendo de errado. Se for infeccioso, inflamatório, se sobe uma infecção viral, uma infecção bacteriana, ele vai sumir. Se ele é persistente, a gente tem que pensar em doenças mais crônicas. Por exemplo, a tuberculose ganglionária ou até mesmo do linfoma. Todas as vezes que o linfonodo tem mais do que dois centímetros, está endurecido, está associado a outros sintomas, ele merece uma biópsia, independente da situação. E é a biópsia que vai desfazer o divisor de águas da tuberculose versus a doença coronal. Bom, doutora, você falou um pouquinho sobre a punção. Você indica a punção? Ela é um tipo de biópsia que, de fato, deve ser feita? Porque eu, no meu diagnóstico, fiz punção. E ela veio reativa, veio sem uma resposta concreta ali. Isso acabou atrasando ainda mais o meu tratamento. Malu, que importante você falar sobre isso, né? Isso está presente em 100% das aulas que eu dou sobre linfoma. Então, a punção é considerada inadequada para diagnóstico de doenças proliferativas de uma maneira geral. Apesar dela ter sua importância na neoclasia de mama, na neoplasia de tireoide, em outras de cabeça e pescoço, por exemplo, dentro, quando a gente suspeita que o problema nasce no linfonodo, ela é totalmente inadequada. E o que ela faz é exatamente o que você falou. Ela atrasa o diagnóstico. Então, assim, a punção, que é só você pegar uma agulha e aspirar o que tem dentro do linfonodo, ela resolve se você já tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, ou uma tireoide doente. Mas quando você está investigando primariamente o linfonodo, tem que ser uma biópsia que a gente chama de agulha grossa. Então, a páfia era inadequada. E, na grande maioria das vezes, ela atrasa o diagnóstico. Por quê? A maioria dos resultados de linfoma vêem como é muito raro a gente fazer o diagnóstico, a gente conseguir pegar a célula neoplásica. Então, a gente vai vir como um diagnóstico reacional. O paciente vai achar que não é nada, ou você vai aguardar uma infecção. Isso atrasa o início do tratamento. Então, quando a gente fala de biópsia do linfonodo por agulha, ela tem que ser o que a gente chama de agulha grossa, ou um termo técnico que se chama corbiópsia, que você tem que tirar um pedaço. Então, todo mundo que está investigando o linfonodo tem uma preocupação com o linfonodo, ou mesmo na tuberculose ganglionar, ou a gente faz uma biópsia por agulha grossa. E em lugares em que a gente não tem essa tecnologia, a gente tem que fazer a retirada completa do linfonodo. A punção, ela não é adequada para diagnóstico de nenhum tipo de neoplásia hematológica. Então, isso é muito importante, porque isso pode atrasar o diagnóstico e dar um diagnóstico inadequado. E além disso, é um ponto que eu sempre falo. Se você fez a punção, você vai ter que aguardar 10 dias. Além de a punção não ser resolutiva, você ainda vai aguardar 10 dias o resultado. Para ela não ser resolutiva, você vai levar no médico de novo e fazer a biópsia certa. Então, em lugares que têm menos estrutura, deve ser preconizada a retirada total desse linfonodo, se a suspeita é que o linfonodo seja doente. E se houver tecnologia, fazer a biópsia por agulha grossa. Tirar um pedaço, precisa de um fragmento. Muito legal, doutora. E aí, seguindo aqui um pouquinho da experiência que eu tive com o meu diagnóstico, quando eu tive os primeiros sintomas, quando eu tive a bolinha no pescoço, eu demorei muito tempo para ir atrás. Até por uma dúvida, porque eu não sabia qual médico procurar, por onde começar, se eu ia para um clínico geral. Na época, não sabia o que era linfoma, não tinha contato com o hematologista. Então, queria também entender esse caminho aí para quando a gente começa a ter os sintomas. Então, se você aumentou os linfonodos, aumentou as bolinhas no pescoço, as ínguas, teve alguma coisa que fez esses linfonodos aumentarem. Então, como eu falei nas primeiras respostas, a primeira hipótese é que isso realmente seja infeccioso. A primeira hipótese não é que seja câncer. A câncer é uma exceção, né? Então, a primeira coisa é ver se você está tendo um quadro infeccioso. Então, você pode ir em um clínico geral, sim. Mas não simplesmente ignorar. Ah, vai passar. Eu acho que tem que ser testado as infecções. A gente chama as infecções mais comuns, que aumentam, se os linfonodos chamam mononucleose light, que é a própria mononucleose infecciosa, toxoplasmosis, então, megalovírus tem que ser testado. Mas, se esse linfonodo foi testado, tudo isso, o sinal mais importante para que você deve continuar é a persistência. A gente costuma falar que o linfonodo é que dura mais do que um a dois meses o linfonodo suspeito, se esse linfonodo é endurecido. Todas as vezes que o linfonodo dói, ele é menos problemático do que quando ele não dói, né? Assim, quando a gente tem uma dor de garganta, é muito comum aumentar o linfonodo cervical e ele começar a doer. E ele vai melhorando. Aquele linfonodo que continua grande, não está doendo. E aí, nesses casos, cabe ao médico clínico encaminhar, mas se isso não for feito, né? Como foi o seu caso, e não for pensado, deve ser pensado, sim, como uma complicação, uma doença mais crônica, como a própria tuberculose granulana, como o próprio linfoma e outras doenças granulomatórias, outras doenças que envolvem o linfonodo, como, por exemplo, as doenças autoimunas. Aí, o caminho é ou o cirurgião de cabeça e pescoço para que ele possa fazer a biópsia adequada ou o próprio hematologista mesmo. Então, nós, hematologistas, a gente cuida das doenças do sangue e da doença dos linfonodos e da medula óssea. Então, o caminho é procurar realmente direto o hematologista para esclarecer. E é muito comum que chegue para mim os pacientes com aumento de linfonodo e eu faço, eventualmente, um diagnóstico infeccioso em caminho para o infectologista tratar, por exemplo. Não pensar sempre que é linfoma, descartar as causas mais óbvias, mas não esquecer do linfoma. Acho que isso é muito importante. A gente não pode pensar que tudo é linfoma, mas a gente não pode esquecer que ele existe e que ele acontece. E para pior, assim, na sua situação, assim como outros pacientes meus, quando o paciente é muito jovem, ele é mais subvalorizado, né? Então, a queixa dele é subvalorizada. Quando o paciente é mais idoso, é mais fácil até fazer o diagnóstico. O paciente jovem, ele acaba sendo negligenciado mais. Porque ele, ah, ele tem dor de garganta, ah, ele é jovem, ah, isso, na verdade, ele está trabalhando demais, ah, ele está com relação alérgica, ah, ninguém pensa em alguma coisa grave no paciente jovem, especialmente no clínico, especialmente no clínico. Então, o conhecimento do próprio paciente, o conhecimento do seu próprio corpo, dizer, eu não tenho alguma coisa errada comigo e continuar a busca, é um caminho muito importante. Por isso, a gente sempre tem que reforçar a importância do conhecimento, do esclarecimento das pessoas sobre todas as doenças. Sim, doutora. E aí, eu queria até complementar, porque essa parte final foi exatamente o que aconteceu comigo. Primeiro, eu me negligenciei. Eu tinha 20 anos, né? Eu tenho 21 agora. Eu pensava jamais que eu estou com câncer. Eu tenho 20 anos. 20 anos, eu achava que nem podia ter câncer. Tipo assim, é realmente uma ignorância porque não é falado. E aí, depois, quando eu fui para o clínico geral também, era esse mesmo papo de ah, provavelmente não é nada, tá tudo bem. Sendo que eu já estava com o linfonodo assim, bem aumentado ali pelo menos uns 5 meses. Tá gostando desse conteúdo? Não esquece de se inscrever no nosso canal que tem muito conteúdo legal sobre cânceres e doenças do sangue. Confira. Eu tenho histórico de pacientes meus indo assim 4, 5 vezes na emergência e ninguém pediu um registro de tórax, por exemplo, em massas mediastinais. E aí, ah, não, é alergia. Ah, você está muito cansado, tem muito trabalho. Realmente, 80, 90% dos pacientes que vão na emergência não terão nada. Mas eu acho que a gente precisa escutar o paciente. Não, tem alguma coisa. Assim, nesse paciente, a gente precisa escutar ativamente. E eu acho que o grande maestro nessa história é o próprio paciente. Eu sinto que tem alguma coisa errada comigo e o médico tem a capacidade de escutar de volta. Não, poxa, tem uma... Eu sempre falo, tem um mantra em medicina e se o paciente foi 3 vezes na emergência pela mesma causa, por favor, investigue. Não é normal. Ninguém quer ir na emergência 3 vezes pela mesma questão, né? Então, quando eu era clínica, antes de ser hematologista, se o paciente viesse pra mim com 3 vezes na emergência com a mesma causa, eu ia investigar alguma coisa adicional. Porque ninguém sai da sua casa 3 vezes seguida pela mesma coisa sem ter um incômodo qualquer que seja. Eu acho que essa é a mensagem aí, tanto pros médicos quanto pros próprios pacientes. Eu mesma... Gente, eu sentia dentro do meu corpo que tinha alguma coisa errada, mas eu mesma não escutava o meu corpo, não escutava o meu instinto, o que eu pensava, o que eu tava sentindo, não observava os inchaços, né? Procurava sempre uma saída ali, uma desculpa pra não ir atrás. Então, acho que fica aí de mensagem tanto pros médicos quanto pros pacientes pra se ouvirem também, né? Respeitar o que o seu corpo tá te dizendo. E se fazer ser escutado, acho que é muito importante. Acho que no mundo que a gente vive de altas velocidades hoje em dia, a gente escuta pouco um ao outro, se escuta pouco, né? A gente tá sempre buscando alta produtividade. Eu acho que esse é o grande... É o grande segredo da medicina, essa capacidade de se escutar pra que você possa traduzir o que o paciente sente numa doença, eventualmente. Bom, doutora, pro linfoma, eu sei que muitas vezes o tratamento é quimioterápico, igual no meu caso, mas e pra tuberculose ganglionária? Qual que é o tratamento? E o início desse tratamento com o diagnóstico errado pode atrapalhar mais ainda? Como que funciona? Então, isso é verdade. Assim, como eu falei no início, o linfoma tem muitos nomes, né? Eu sempre falo pros meus pacientes que mais do que o diagnóstico de linfoma, você precisa do diagnóstico, do nome e do sobrenome. O paciente tem a obrigação de saber, né? Isso vai ajudar ele a conscientizar outros médicos também e até divulgar mais a doença. O tratamento de linfoma pode ser desde observação até quimioterapia. Nos casos mais agressivos, a gente indica quimioterapia. Quimioterapia, muita gente fala assim, ai, meu Deus, vou ficar radioativa. Não, é um soro. Como uma droga, como um antibiótico, você recebe na veia, mas tem um mito um pouco na cabeça das pessoas. Meu Deus, eu vou ficar numa sala especial? Não, é um soro normal. Esse tratamento, quando indicado, é quimioterápico. E aí, tem seus efeitos colaterais, são discutidos caso a caso, dependendo das drogas. A tuberculose, se, por exemplo, o paciente foi diagnosticado errado, o tratamento da tuberculose, ele é baseado em antibiótico de terapia, no esquema clássico, a gente chama RIP, são quatro drogas. São antibióticos, que o Mycobacterium, que é o agente da tuberculose, o problema dele, ele responde ao antibiótico, mas ele precisa de um antibiótico prolongado para que ele morra efetivamente. Então, a gente usa essa combinação, muito divulgada na unidade básica de saúde. Então, é um esquema programado, já vem as cartelas, todas as produções. São quatro antibióticos utilizados juntos por um período que você reduz para a doença. Ele não atrapalha, se você iniciar o tratamento, exceto por toxicidade, o paciente vai ter mais náusea, vômito, e os efeitos colaterais do antibiótico, ele não atrapalha no diagnóstico, ele não vai resolver. O que acontece muitas vezes, o paciente, iniciando o tratamento de tuberculose ganglionária, tem que ter a biópsia, simplesmente pela clínica, que não é o mais adequado, mas pode acontecer. E aí, depois que ele inicia, ele não responde. E aí, quando ele não responde ao tratamento, ele começa a buscar diagnósticos alternativos. O problema maior não é o tratamento de tuberculose ganglional, o problema é quando o paciente faz uso de corticoide. O corticoide, ele pode ser indicado, por exemplo, o paciente teve um racho cutâneo, ou seja, teve alergia, e aí deram corticoide, e o corticoide faz os linfonosos diminuírem. E aí, isso é um falso resposta. Aí, eventualmente, o paciente também negligencia. Isso acontece por alergia, acontece por quadro de garganta, que muitas vezes é prescrito corticoide de forma arbitrária, e isso atrapalha, assim, o diagnóstico. Pode levar, inclusive, a biópsias negativas, porque o corticoide, inclusive, faz parte do tratamento do poliquimioterápico do linfoma. Então, ele induz uma certa redução no linfono, mas não de forma significativa nem permanente. Então, acho que o maior alerta não é nem os outros tratamentos, os outros tratamentos serão ineficazes, mas o corticoide, sim, pode atrapalhar no diagnóstico. Predinizoma, dexametazosa, todas essas. Doutora, e agora caminhando aí o encerramento, a gente já falou bastante coisa legal, mas queria pedir para você fazer aí suas considerações gerais sobre agosto verde claro, sobre a importância dessa conscientização, desse combate aos linfomas, né, e de ter acesso a todas essas informações. Ah, Malu, obrigada. Então, assim, eu vou deixar três mensagens, tá? Primeiro, escute, se escute, e traduz, faça que alguém escute você. Acho que o nosso papel é médico escutar, principalmente, porque aí a gente consegue traduzir sintomas em efetivamente quadros clínicos e eventualmente doença. Segundo, todo linfonodo maior que dois centímetros, que dura mais que dois meses, merece uma investigação. Não necessariamente será linfoma, mas merece uma investigação, tá? Então, isso é muito importante também ser colocado em pauta. Terceiro, para os pacientes, para os não pacientes, conhecimento é uma arma, né? O conhecimento é o que a gente tem de melhor para entender o que está acontecendo com a gente, seja você que está no tratamento do linfoma, saber o nome, o sobrenome do seu linfoma, quais são as drogas que você usa, para que você possa nos ajudar. E para os pacientes que não conhecem a doença, para poderem reconhecer, seja nele, seja um vizinho, um possível sintoma e um possível alerta. Eu sempre falo que conhecimento é poder, é a melhor arma que a gente tem para lidar com tudo, né? Então, esse movimento tem aumentado muito no Brasil, é muito claro nos Estados Unidos. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, a grande diferença que me perguntam qual a diferença dos pacientes de lá era o grau de informação que você tinha na primeira consulta. A gente tem que deixar de ser menos paternalista, esperar todas as informações do médico buscar, informações de confiança, e aí a gente tem a Braille, tem vários outros sites de doença, não ficar buscando só no Google de forma errática, que também é muito ruim, mas buscar em sites confiáveis, buscar sintomas confiáveis, tem o NCCN, tem a Braille, tem outras ondas, tem pacientes que falam sobre isso, e aí a gente consegue reconhecer, seja na gente, seja um talento próximo, a necessidade de buscar atendimento. Não acho que tem que diagnosticar com nada, é pra isso que a gente tá aqui, mas é um caminho, é achar o caminho pra a gente entender um problema que tá acontecendo com você. Mas é isso, eu te desejo tudo de melhor no tratamento, acho que você tá indo muito bem e parabéns pela conscientização, pelo trabalho aí, tanto da Braille quanto de vocês, de falar sobre o linfoma, que é tão importante, e algo que ainda não é tão divulgado como câncer de mama, câncer de colo, tem muitas dúvidas, as pessoas têm muita dúvida sobre o linfoma ainda. É isso, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por todo esse conteúdo incrível, essa conversa que a gente teve aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, então doutora Thaís, muito, muito obrigada. É um prazer, é sempre um prazer falar de linfoma, apesar de ser um momento duro, acho que a gente pode transformar uma fase muito ruim em alguma coisa boa. Com certeza. E você, telespectador que ficou com a gente aqui até o final e gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem não pode perder esse conteúdo. E, claro, se inscrever no canal aqui da TV Abrali, que na próxima quinta-feira, às 19 horas, tem mais conteúdo de qualidade para vocês. Um super beijo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.